Bom dia, tu. Bom dia, tia. Onde está? Tudo jóia? Onde é o pessoal que não fala nada? Pessoal, vamos começar pelo caderno. Hoje nós só temos uma aula, então não sei se vai dar tempo de copiar e explicar ao mesmo tempo, mas vamos pegar o caderno. Pessoal, olha só. Prestem atenção, o que eu vou falar. Eu vou tentar explicar tudo antes do recreio, talvez não dê tempo de falar tudo, mas vou tentar explicar agora. E aí após o recreio, vocês vão começar a copiar. Então ninguém copiando agora, prestando atenção, tá? Não copiem agora. Mas já pode fazer o cabeçalho, tia, pra agir, não? Só o cabeçalho, não. Não, senão vocês não vão prestar atenção, tá? Olha só, pessoal, durante esse tempo aí de aula, nós estudamos o modo indicativo, que é o modo que possui seis tempos verbais. Estudamos todos os tempos presentes, pretérico perfeito, perfeito, mais que perfeito. Acabei de falar aqui não, Gabriela. E agora nós iremos estudar o modo subjuntivo, que é aquele modo que expressa dúvida, incerteza, possibilidade, condição para que um fato aconteça. O modo subjuntivo, diferente do indicativo, ele só possui três tempos verbais, presente, pretérito imperfeito e futuro, só. Porém a conjugação dos verbos é feita de maneira um pouquinho diferente. Mas antes vamos ver algumas frases que encontram-se no modo subjuntivo. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, talvez ele viaje amanhã. Quando eu falo talvez ele viaje amanhã, eu estou dando certeza sobre um fato ou uma dúvida? Uma dúvida, né? Dúvida. Não só pelo verbo viagem, como também pela palavra talvez, talvez ele viaje amanhã. O verbo viagem aqui encontra-se no modo subjuntivo, expressando uma dúvida, uma incerteza. Eu vou colocar uma outra frase aqui, não é para copiar, a gente fala, fala, fala e não adianta. Para mostrar a vocês outros exemplos de modo subjuntivo. Olha lá, quando eu digo assim, ó. Se fizesse sol, eu iria à praia. Essa primeira oração aqui, ó. Se fizesse sol, encontra-se no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Subjuntivo. Se fizesse sol, é uma condição para que algo aconteça. Se fizesse, então é um fato que pode, aliás, pode acontecer ou não. É um fato duvidoso, é um fato... Prestassem também é modo subjuntivo? Oi? Oi, Maria Helena. A palavra prestassem. Prestassem? É, é que teve uma questão do teste. Fala a frase inteira. Se prestassem atenção... Também modo subjuntivo. Se prestassem atenção, teriam tirado boas notas, teriam entendido. Modo subjuntivo. Então, se fizesse sol, essa primeira oração aqui, encontra-se no modo subjuntivo, indicando uma condição para que algo aconteça. Se fizesse sol, né? Um outro exemplo de modo subjuntivo é... Quando ele estudar, passará mais avaliações. Ou tirará melhores notas. Essa primeira oração, quando ele estudar, é uma certeza ou é uma possibilidade? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Quando ele estudar, eu não estou dizendo que ele vai estudar, eu não estou expressando algo certo, né? Eu estou dizendo que quando ele estudar, é algo que pode vir a acontecer ou não, é algo incerto. Então, essa parte aqui da frase, essa primeira oração, quando ele estudar, está no modo subjuntivo, que é o modo qual estamos estudando. Modo subjuntivo, tá? Outro exemplo. Tomara que ele vença a partida. Qual é o modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Subjuntivo. Quando eu digo, tomara que ele vença, eu estou afirmando com certeza que ele vai vencer? Não. Não, então não é modo indicativo, né? Aqui, é uma possibilidade, é um desejo de algo que pode vir a acontecer. Tomara que ele vença. Então, aqui também, essa frase, esse verbo, encontra-se no modo subjuntivo, tá? Que é o modo que expressa dúvida, incerteza, possibilidade, desejo. Agora, eu vou mostrar pra vocês, os três termos do modo subjuntivo. Olha lá. Presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente... O presente do modo subjuntivo, ele expressa a possibilidade de um fato atual. Ele também expressa desejo, vontade por parte do falante, de que algo aconteça, tá? Agora, a conjugação dos verbos nesse modo, ela é um pouquinho diferente, como eu falei. No presente do subjuntivo, ao conjugarmos um verbo, nós iremos colocar antes dos pronomes, a palavrinha que, isso no presente, que. Então, o verbo cantar, por exemplo, vai ficar que eu cante, vamos falar juntos. Que tu cante, que ele cante, que nós cantemos, que vós cante, que eles cantem. O verbo vender vai ficar que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos. Vendemos, não. E nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Vamos às observações do presente do subjuntivo. Olhem lá, ó. Assim como eu fiz no modo indicativo, aqui eu coloquei as terminações que podem ocorrer no presente do subjuntivo. Ou o verbo vai terminar em E, ou o verbo vai terminar em A. Como aqui, ó. Cantar terminou em E. Reparem que esse E apareceu em todas as pessoas gramaticais, ó. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos. Se eu colocasse aqui cantamos, eu erraria. Porque cantamos é modo indicativo. Se eu comecei com E, eu vou levar esse E até o final. Olha lá, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Todos os verbos de primeira conjugação que terminam em A, cantar, falar, dançar, no presente do subjuntivo vai terminar em E. Que eu cante, que eu fale, que eu dance. E esse E vai até o finalzinho. Agora, quando o verbo for de segunda conjugação ou de terceira, como o verbo vender, que é de segunda, como o verbo partir, que é de terceira, no presente do subjuntivo, ele vai terminar em A. Diz que eu pus aqui dois exemplos, ó. Cantar terminando em E e vender terminando em A. Que eu venda, que tu vendas. Reparem, agora o A vai até o final, ó. Que ele venda, que nós vendamos. Alguns falaram vendemos. Eu falei, opa, tá errado. Vendamos, vendais, vendam. Reparem, ó. O A, eu utilizei em todas as pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se eu colocasse aqui vendemos, estaria errado. Estaria em desacordo. Eu comecei com A, então eu tenho que levar o A até o fim. Então, essa é a dica, pessoal. Pedir para vocês conjugarem o verbo no presente do subjuntivo, ou a terminação vai ser E ou vai ser A. Tá? Agora vamos ver o pretérito imperfeito, que expressa um fato passado dependente de outro fato passado. O pretérito imperfeito, ele terá a desinência, a terminação, S, S e E. Então, qualquer verbo que tiver essa terminação, falasse, cantasse, entendesse, partisse, estudasse. S, S, S e E, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? No pretérito imperfeito, nós já vamos colocar outra palavrinha antes dos pronômios. É o C. Então, vai ficar, se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles, muito bem. Isso com qualquer verbo, seja ele de primeira conjugação, de segunda ou de terceira. Por exemplo, o verbo vender pertence à segunda conjugação. No pretérito imperfeito, vai ficar se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles, reparem. Essa desinência, S, S e E, aparece em todas as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando não é no final, é no interior do verbo, no meio, ó. Mas aparece em todas as pessoas gramaticais. Isso porque S, S e E é a marca de pretérito imperfeito de subjuntivo. Ou seja, todos os verbos conjugados no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito, terá esse S, S e E, tá? Vamos cantar, aconteceu a mesma coisa. S, S e E em todas as pessoas gramaticais. E, por último, um futuro que expressa a possibilidade de um fato futuro. Tem essa terminação aqui em R, tá? Inclusive, a primeira pessoa do singular fica no infinitivo. A palavrinha que nós iremos utilizar antes do futuro é o quando. Então, com o verbo cantar vai ficar quando eu, cantar, quando tu, cantar, quando ele, cantar, quando nós, cantar, quando vós, cantar. Fica estranho esse D, né? Mas esse D aqui, ele sempre vai aparecer na segunda pessoa do plural do futuro. Quando vós cantar, quando vós vender, quando vós partir, tá? E quando eles cantarem. Esse Rzinho aqui, ó, apareceu também em todas as pessoas gramaticais, ó. Vender vai ficar quando eu, vender, quando tu, vender, quando ele, vender, quando nós, vender, quando vós, vender, quando eles, venderem. Olha lá, o R de novo, ó, apareceu em todas as pessoas gramaticais. Esse Rzinho é a marca de futuro do subjuntivo, tá? São 9h31, vamos dar uma pausa. Após o recreio, a gente continua. Pessoal online, vamos dar aquela pausa pro cafezinho. Daqui a pouco voltamos, tá bem? Tchau. Tchau, tia. Até daqui a pouco. Tchau.